Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar para mais uma vez buscarmos a comunhão dos valores do Evangelho através das obras de Pedro de Camargo. Estamos estudando o livro O Mestre na Educação, da editora da Federação Espírita Brasileira. E hoje vamos abordar o capítulo 2, a obra messiânica de redenção é obra de educação. Vamos observar que nesse capítulo, Pedro de Camargo vem nos ensinar que é através da educação de espírito que nós vamos realizar a busca incessante pelo conhecimento de si mesmo. O encontro com os valores necessários a modificarem-se, enxergando-nos como espíritos que somos. Então ele vai nos esclarecer, vamos definir a pessoa e a missão de Jesus, valendo-nos para isso da sua própria declaração, segundo o consta dos Evangelhos. Desejando que aqueles homens humildes e bons, que escolheram para seus colaboradores, soubessem quem ele era e de onde procederam, interrogou-o certa vez indagando, Quem diz o povo que eu sou? Eles retrucaram. Dizem que sois um dos antigos profetas que ressuscitou. E vós outros, prosseguiu o Senhor, Quem dizeis que eu sou? Pedro, adiantando-se aos demais, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa passagem está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 16. Então vamos ver lá, vamos elucidar esse verso. Elucidando o verso Então Jesus respondeu a Pedro, Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Então veja, meu caro ouvinte, que Jesus está dizendo que Pedro foi médium das forças superiores, dos mensageiros celestes, para reconhecer Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo, aquele que deveria estar entre nós para restabelecer todas as coisas e fazer lembrar a essência do próprio Pai Celestial em nossas vidas e suas diretrizes libertadoras. Sabemos, portanto, quem é Jesus, pelo testemunho celeste que veio por intermédio de Pedro, quando disse, é o Cristo, isto é, é o ungido, é o escolhido, é o Filho de Deus vivo. Ungido e escolhido para quê? Indaga Pedro de Camargo. Qual a missão que lhe foi confiada e quais as relações entre ele, que é o Filho, e o Pai Celestial? Sim, meu caro ouvinte, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o maior exemplo vivo que nós temos em nossas vidas para termos como referencial. É também o Filho do Homem, como ele várias vezes afirmou. Jesus, mesmo nos esclarece sobre esse ponto, quando ressuscitado, diz a Madalena, que pretende lançar-se a seus pés e abraçá-lo. Veja que quando Jesus faz com que a pedra se mova, e ele aparece materializado para Maria de Magdala, ele diz para que ela não lhe toque. Vamos retirar esse véu desse entendimento. Retirando o véu Jesus disse, Não me toques, ainda não subi para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Foi o que grafou João, no capítulo 20, versículo 17. Quando o próprio Cristo estava ali, meu caro ouvinte, materializado, ressuscitado, após o terceiro dia, para nos informar que a morte não existe. Então, veja que a condição estabelecida pelo Mestre, apresentando-se primeiramente para Maria de Magdala, foi para nos demonstrar esse valor, o valor da imortalidade. Todos nós somos espíritos imortais, que é diferente de ser eterno, meu caro ouvinte. Veja a diferença. Nós, espíritos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós tivemos um princípio, como espíritos, e não teremos fim, porque somos imortais. Só Deus é eterno. Porque o Pai Celestial não teve princípio e também não terá fim. Então, eis a diferença de imortal para eterno. Então, quando Jesus vinha apresentar-nos que a morte não existe, veio comprovar cabalmente para todos nós a propriedade da imortalidade. Que maravilha saber disso, não é, meu caro ouvinte? Saber que a morte não existe. Saber que continuamos vivos em espíritos. saber que aquelas pessoas que amamos, que nos anteciparam a pátria do Espírito, um dia todos estaremos reunidos. E que já podemos comungar hoje mesmo, através dos sonhos, da oração, da saudade, que é o amor que fica. Então, essa apresentação do Mestre vem nos trazer todos esses recursos valiosos das propriedades naturais do Espírito. Quanto ao compromisso que veio desempenhar neste orbe, nós o vemos claramente através da atitude que ele assumiu na sociedade terrena. O que fez Jesus? Começou reunindo-se junto aos seus discípulos. Ele mesmo teve que convocar todos esses companheiros para que pudesse acompanhá-los. Então, arrebanhando as camadas mais humildes, foi-lhe ministrando lições e ensinamentos por meio de parábolas singelas, prédicas e discursos vazados em linguagem popular, cimentando com exemplos edificantes todas as doutrinas que transmitia. Então, Jesus foi esse pedagogo extraordinário que trouxe para nós histórias, lições, ensinamentos. Aliás, as parábolas do Mestre, cada vez que são estudadas, nós aprendemos mais alguma coisa, porque depende da nossa experiência, depende do momento em que estamos vivendo para nos enxergarmos em alguns desses personagens. Nós vamos abordar essas parábolas com muita propriedade aqui no nosso programa. E Pedro de Camargo continua, a novidade da sua escola consistia particularmente na divulgação desses princípios. Se não vejamos, todos os homens são filhos de Deus, têm todos essa mesma origem. Veja que estrutura natural perante as leis divinas, meu caro ouvinte. Nós somos todos iguais perante Deus. Todos nós tivemos o mesmo princípio. Deus faz nascer o sol para todos. Igualmente. agora resta-nos capturar essa luz solar em nossas vidas para tirar proveito delas, porque somos nós mesmos que causamos as nossas misérias, tanto morais quanto físicas. Todos nós recebemos as condições facilitadoras para o ensejo de cumprir a nossa tarefa na Terra. Se nós não estamos cumprindo ou não estamos estabelecendo os recursos necessários para tirar proveito delas, é que cabem ainda mais um pouco os nossos esforços. Então, da paternidade divina, decorre, como corolário natural, a fraternidade humana, isto é, todos os homens são irmãos, portanto, devem amar-se reciprocamente, agindo em tudo segundo a lei de solidariedade. Então, esse conhecimento de que somos todos irmãos, que somos todos criados por Deus e, portanto, tivemos o mesmo princípio e que essa equanimidade natural se faz em nossas vidas, nós, então, vamos ter um novo olhar para todos aqueles que nos rodeiam, para as pessoas que se equivocam, inclusive para os criminosos, porque Jesus nos disse que nós temos que amar os próprios inimigos. Quem são esses inimigos? são aqueles que nós elegemos como adversários e que estão a caminho para cada uma das nossas vidas na oportunidade do reestabelecimento, porque o objetivo, meu caro ouvinte, é aprender a amar. Os maiores motivos de felicidade que possamos alcançar em nossas vidas é quando desenvolvemos esses potenciais. no entanto, apesar da clareza, lisura e condição de tal doutrina, são grandes as dificuldades em torná-la acessível à mente e ao coração humanos. Sim, porque, apesar da simplicidade das elucidações do Evangelho, elas são, na verdade, altamente complexas para a sua construção, porque conquistar os valores legítimos da fraternidade e do amor é preciso exercitar a caridade, é preciso ir em busca de compromissos sociais, é preciso aprender a se colocar no lugar do outro, é preciso desenvolver a empatia. Empatia é isso, meu caro ouvinte, colocarmos no lugar do outro, desenvolvendo a tolerância, desenvolvendo as propriedades para sermos úteis uns aos outros. Então, Jesus coloca as pessoas em nossas vidas para que essas dificuldades sejam superadas através de um exercício natural de doação, de serviço, de amparo, de preocupação com o outro. Eis a construção dos valores divinos em nossas vidas, eis as oportunidades de libertação das nossas almas. são verdades tão naturais de uma lógica irretorquível, comprovadas pelo testemunho de fatos em contextos, escritas em caracteres palpitantes no grande livro da vida. Contudo, continuam sendo objeto de controvérsias, discutidas por uns, rejeitadas por outros. Mas vamos continuar esse assunto, meu caro ouvinte, no próximo bloco, onde Pedro de Camargo vai nos trazer essas verdades naturais como um exejo de valores para cada uma das nossas vidas. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro e oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação Moisés Santos Voltamos agora para o segundo bloco meu caro ouvinte e você já sabe você pode participar desse programa você pode nos enviar a sua mensagem a sua dúvida a sua sugestão a sua pergunta sobre os esclarecimentos do evangelho. Vamos buscar nos horizontes de entendimento das obras de Pedro de Camargo as elucidações valiosas para nos aproximarmos mais de Jesus porque entendendo seus ensinamentos e tornando-os ferramentas naturais para as nossas escolhas elas vão ser então valores libertadores no campo do pensamento do sentimento e da satisfação plena de viver encontrando um sentido de vida. meu caro ouvinte mande a sua mensagem opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio nove oito quatro oito meia sete meia três três aos nossos cuidados aos cuidados de Moisés Santos vamos interagir vamos fazer dessas emissões da fraternidade legítima que a rádio rio de janeiro nos proporciona uma comunhão também de valores meu caro ouvinte então Pedro de Camargo continua no livro mestre na educação no capítulo a obra messiânica é obra de salvação e educação onde ele diz ora a missão de Jesus é precisamente comprovar aquele acerto vencer os obstáculos conquistando a humanidade essa obra sendo de redenção porque visa libertar o homem dos liames que o prende a animalidade cujos vestígios nele são patentes é por isso mesmo obra de educação então veja que profundidade que o nosso querido Pedro de Camargo está nos convidando a refletir meu caro ouvinte nós estamos mais próximos do ponto de partida do que da meta como ensina Allan Kardec e trazemos ainda esses vestígios esses liames essas tendências às sensações aos vícios às ilusões às anestesias de consciência esquecendo-nos de que somos espíritos e que todo vínculo que fizermos com a matéria de excesso de apego em buscas de satisfação nós teremos um aprisionamento é uma espécie de escravização mental em que o espírito vai ficar emaranhado nessas necessidades de falsa alegria com a necessidade de renovação então a educação do espírito vai nos libertar dessas necessidades e vai nos colocar mais próximo dos valores com o mestre daí porque Jesus arrogou a si mesmo a denominação de mestre considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos consignemos que foi o único título com que se adornou e mais nenhum outro quando certa vez o chamaram de bom retrucou Jesus bom só há um que é Deus quando disseram rei repeliu perempitoriamente aquele qualitativo declarando o meu reino não é deste mundo apenas quis ser mestre e isso fez questão advertindo dos seus discípulos que só a ele o considerasse como tal então foi a mensagem do mestre mensagem do mestre eu sou o vosso mestre dizia a ninguém mais concedais essa prerrogativa então é assim meu caro ouvinte somente Jesus é o nosso mestre é o nosso referencial é o nosso exemplo ele não aceitou muito menos a qualificação de bom e olha que como Jesus é bom para nossas vidas hein mas ele quis afirmar a qualidade maior do Pai Celestial que Deus é que é bom porque aquele fariseu que o buscou para dizer que ele é bom estava querendo fazer uma condição uma espécie de pegadinha na verdade dizer que Jesus é bom para incitar a sua vaidade mas Jesus é um espírito puro é um espírito perfeito ele jamais cairia em uma tentação oferecida para ele então vem nos ensinar que ele sendo bom e exemplo há alguém perfeito justo misericordioso que é o nosso Pai Celestial com quem podemos estabelecer comunhão diariamente nas nossas orações nas nossas vidas nas nossas escolhas do dia a dia o papel que cabe ao mestre é educar entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente como herança a vida daquele de quem todos nós procedemos então eis aí a proposta de ensejo para cada um de nós espíritos encarnados enquanto estamos aqui jungidos a esse corpo físico de carne buscar a educação dos espíritos e somos todos espíritos vamos desenvolver esses poderes psíquicos e anímicos que existem em cada um de nós eles estão em estado latente meu caro ouvinte o que é estado latente eles estão lá como sementes eles estão lá como recursos adormecidos precisam ser estimulados como vamos estimular esses valores façamos uma visita a um enfermo façamos de uma uma hora das nossas vidas dos nossos dias o dia tem 24 horas se nós tirarmos uma horinha para fazer um recolhimento para fazer uma reflexão de uma leitura do evangelho e estudarmos a nós mesmos nos enxergarmos como espíritos vamos ver que temos condições de desenvolver potenciais de estímulos para ressignificar as nossas vidas pestalose foi um grande educador e define assim a matéria que ora está em apreço educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo a instrução portanto faz parte da educação por isso que se refere aos meios e processos empregados no sentido de orientar o indivíduo na aquisição de conhecimentos sob determinada disciplina a instrução dirige-se consequentemente a inteligência e a educação sob seu prisma intelectual bem como a ginástica os exercícios e esportes criteriosa e convenientemente orientados resume o que denominamos educação física cuja importância na esfera da higiene está perfeitamente comprovada então meu caro ouvinte vamos observar isso não é porque estamos buscando os valores do espírito ampliando os horizontes do sentimento nos valores do evangelho que vamos ficar isentos de cuidar do corpo nós também temos um corpo físico que requer a nossa educação que requer a importância na sua esfera de higiene é um trabalho de movimentação de uma caminhada de uma atividade física de uma atividade de uma ginástica de um exercício de um esporte porque nós precisamos estabelecer desenvolvimentos também para que o corpo se mantenha em condições de nós espíritos tirarmos proveito de todo o ensejo do tempo de reencarnação que Jesus nos confere enquanto estamos a caminho então busquemos a instrução o zelo as propriedades do exercício não só da ginástica mental mas também física para que possamos estabelecer as condições ensinadas pelo mestre o que é corpo é corpo o que é espírito é espírito mas nós que somos espíritos jungidos a um corpo físico transitório temos que oferecer a ele zelo cuidados um sono completo restaurador não nos excedamos na alimentação nem nas bebidas nem nos usos tóxicos que nos tirem da consciência de espírito todos esses valores então Pedro de Camargo vem nos oferecer a consciência de espírito mas jungido a um corpo físico que precisa estabelecer também a sua construção intelectual os seus valores maiores ao cultivarmos ao cultivarmos porém esta ou aquela faculdade do espírito resta que não desdenhemos as demais conforme ele ensina a monocultura é desaconselhada em todo e qualquer terreno não é assim meu caro ouvinte se o agricultor plantar um único tipo de semente exaustivamente na terra os recursos daquela terra vão se esgotar é preciso fazer uma transmutação é preciso fazer uma alteração de valores de buscas diferentes propriedades vamos conhecer novos livros vamos conhecer novas pessoas vamos estabelecer contato com novas possibilidades vamos entender a religião do próximo para aceitá-lo como ele é fazer a convicção das nossas buscas mais íntimas para que a monocultura não se restrinja em nossas vidas então que a paz de Jesus o amor de Deus continue nos fortalecendo nessa busca constante de consciência plena de espíritos engajados passageiramente nesse corpo físico de carne um grande abraço meu caro ouvinte e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos dois 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 dois